Olá, boa tarde. Você adquiriu um HT BioFing Dual Band, VHF, UHF, um rádio Icon, Motorola e AESA, enfim, um HT, né? E quer aumentar a cobertura dele aí, para aumentar o alcance, para o sistema de segurança, com domínio fechado, até comunicação privada, né? Para prédios, etc. Aqui é a nossa antena, ó. É uma antena de polo, tá? Ela suporta 15 watts. Para uso contínuo, tá? E nós vendemos com adaptadores para todos os HTs possíveis aí, tá bom? Vou dar um zoom aqui, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Aqui é a base de alumínio, tá? Feito para durar. Aqui o suporte, aqui são de aço, né? Zincado, a fogo, né? Para durar mesmo, temperatura e no tempo. O parafuso de fixação aqui é de inox, aço de inox. Aqui é conector de níquel, né? Aqui a haste aqui é de aço, banhada cobre, tá bom? Conector de ouro. Aqui é ideal você isolar aqui com fita isolante, né? Para a chuva seguir o fluxo dela, né? Não entrar nos conectores, tá bom? E é isso aí. E o cabo aqui nós vendemos com cabo até de 5 metros, 6 metros. Depende da sua necessidade aí. Informar. O padrão vai com 5,5 metros, tá bom, gente? É isso aí, ó. Vou dar um giro aqui na antena aqui, tá, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? Espero aí ter ajudado aí, tá? Gostou e dá um like aí. Curta o nosso canal aí, inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí para a parte de rádio e comunicação e sistemas de telecomunicações, tá? Somos uma empresa de engenharia, tá bom? É a empresa aqui, ó. Nacional gerando empregos aqui. Vai com nota fiscal, tá bom, gente? É isso aí, ó. Um abraço aí. Muito obrigado aí. E qualquer dúvida aí, deixa a sua pergunta aqui, ó. Campo de perguntas aqui. Nós respondemos assim que possível, tá bom? Um abraço aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.